Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão da 16ª Vara Federal do Distrito Federal que impedia a regularização de uma área para moradias populares na periferia do DF. O local engloba mais de 12 mil unidades habitacionais e mais de 40 mil pessoas de baixa renda e há uma disputa judicial sobre a propriedade das terras. O ministro considerou que foi configurada grave lesão à ordem pública porque o desenvolvimento da região, que é carente de serviços públicos essenciais, estava sendo impedido. A liminar está suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação sobre a propriedade do local. A deputada federal Joyce Hasselman foi condenada a indenizar a ex-senadora Maria Regina Souza em 40 mil reais. Isto porque quando Joyce era jornalista e cobria a sessão de julgamento do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, ela filmou um pronunciamento da ex-senadora e divulgou o vídeo em redes sociais com comentários que para os ministros da quarta turma ultrapassaram a margem do tolerável de crítica, promovendo um ato de zombaria e menosprezo contra a ex-parlamentar. E o STJ ultrapassou a meta número 1 do Conselho Nacional de Justiça prevista para 2020, com mais processos julgados do que ajuizados. Até o mês de outubro, o tribunal julgou 33 mil processos a mais do que os recebidos neste ano. Uma taxa de 111,17% de cumprimento da meta. Os resultados de produtividade foram anunciados pelo presidente da corte durante o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!